De chocolate Alô, doçura, isso é mais que uma serenata de amor Com você tenho a sensação que o nosso lance é pra vida inteira Seu olhar é o meu sonho de balsa e o doce que eu sempre quis Meu prestígio é estar com você e pedir sempre bis Você é mais preciante e bem mais brilhante que um diamante negro Penso em você todo tempo, nesse seu talento de me fazer feliz De chocolate nosso amor é feito, então não tem jeito, gruda em mim Isso não é só confete, me abraça e enlouquece meu vício sem fim Alô, doçura, isso é mais que uma serenata de amor Com você tenho a sensação que o nosso lance é pra vida inteira Seu olhar é o meu sonho de balsa e o doce que eu sempre quis Meu prestígio é estar com você e pedir sempre bis Você é mais preciante e bem mais brilhante que um diamante negro Penso em você todo tempo, nesse seu talento de me fazer feliz De chocolate nosso amor é feito, então não tem jeito, gruda em mim Isso não é só confete, me abraça e enlouquece meu vício sem fim Isso não é só confete, me abraça e enlouquece meu vício sem fim